É o Coringa, vamos lá que medes Então Deus, hoje eu só queria agradecer por isso tudo Eu sou apenas um ingrato nesse mundo que tem tudo o que precisa Mas tem que provar pros outros, as vezes nem é grana não Só de sentir a verdade do seu parceiro que aplaude você subir A vida é muito quinta e hoje eu vim agradecer Sei que não foi por merecer tudo o que tem feito por mim Nasci pronto pra guerra, o coração é frágil As vezes é de pedra, as vezes é de prática É como essa novela, faz um final trágico É a prova que todo esforço é fantástico Obrigado, por fazer da minha vida um exemplo raro No meio dos tiros, amigos armados E eu preocupado com minha mãe lá no barraco Meio distraído, mirando em outro alvo Porra, isso que me mantém a salvo Aí por ter minha incapacidade pra qualquer obstáculo novamente Muito obrigado por tudo o que fez por mim Quando eu mais precisei, quando não tinha ninguém Eu não me encontrava até em mim Mesmo quando eu errei Muito obrigado, meu pai, por tudo o que fez por mim De bike, no torre que ainda cês Caralho, firma, arrepiei Lembrei do Fabinho Daldete Do astra branco do direito Vivendo por a vaidade Aprendendo com a necessidade Vem que ser rico de mentira Te faz pobre de verdade É o Coringa Romlar que me disse Então Deus, hoje eu só queria agradecer por isso tudo Eu sou apenas um ingrato nesse mundo Que tem tudo o que precisa, mas tem que provar pros outros Às vezes nem é grana, não Só de sentir a verdade do seu parceiro que aplaude você subir A vida é muito curta e hoje eu vim agradecer Sei que não foi por merecer tudo o que tem feito por mim Nasci pronto pra guerra, o coração é frágil Às vezes é de pedra, às vezes é de plástico É como essa novela, faz um final trágico É a prova que todo esforço é fantástico Obrigado Por fazer da minha vida um exemplo raro No meio dos tiros, amigos armados E eu preocupado com minha mãe lá no barraco Meio distraído, mirando em outro alvo Por isso que me mantém a salvo Aí por ter minha capacidade pra qualquer obstáculo novamente Muito obrigado por tudo o que fez por mim Quando eu mais precisei Quando não tinha ninguém Eu não me encontrava até em mim Mesmo quando eu era Muito obrigado, pai Por tudo o que fez por mim Topei de baí que não toa em quinta seis Caralho, eu fui me arrepiei Lembrei do Fabinho Nordete Do astra branco do direito Vivendo por a vaidade Aprendendo com a necessidade É que ser rico de mentira Te faz pobre de verdade